O Grupo de Educação Especial promoveu uma atividade constante no plano anual da atividade, a fim de comemorar o Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência, dia 3 de novembro. No âmbito desta comemoração, os alunos das sessões de apoio pedagógico personalizado com as docentes de Educação Especial visualizaram e exploraram o PowerPoint instituído, pessoas especiais e a curta-metragem Cordas. A curta-metragem Cordas é uma produção espanhola que ganhou o Prémio Goia em 2014. Após a visualização, estes alunos prepararam a apresentação desta atividade para as respectivas turmas. Com a ajuda das professoras de Educação Especial, cada turma foi convidada a decorar um boneco de papel que refletisse o que visionaram. Estes bonecos ficarão expostos no atrio da escola entre os dias 26 de novembro e 3 de dezembro. A atividade foi realizada com sucesso, tendo as turmas mostrado interesse e empenho. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto